Qual a diferença entre silicatos e sílica cristalina? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje no nosso quadro do Analytics Responde vem essa dúvida muito comum aí por causa do nosso anexo 13 da NR15. Qual a diferença entre silicatos e sílica cristalina? Bom, para começar são coisas completamente diferentes. Vamos pontuar aí. E essa dúvida surge muito porque lá no anexo 13 da NR15 tem a menção de insalubridade qualitativa para silicatos. E muita gente confunde isso com sílica e etc. para enquadrar como silicatos. Então vamos parar por isso aqui que são coisas completamente diferentes. Quando a gente está falando de sílica cristalina eu estou falando da estrutura molecular SiO2. SiO2. A estrutura química SiO2. Então isso é sílica. E o que é uma sílica cristalina? Ela tem que estar no formato cristalino que é o alfa-quartzo, a cristobalita, a tridimita. Ou seja, esses átomos de silício e oxigênio vão estar arrumados de uma forma bem específica que vão dar o caráter cristalino delas. Então a gente consegue, inclusive, ser específico na análise para esse agente. Quando eu estou falando de silicatos, o nome é parecido. Mas em química o nome parecido muda tudo. Então silicatos também tem silício e oxigênio. Porém, em proporções diferentes. Por exemplo, um silicato que a gente pode ter aí é SiO4, SiO2O7 e etc. E silicatos estão associados a outros metais. Então eu posso ter silicato de ferro, silicato de magnésio, silicato de sódio, silicato de alumínio e até mistos de metais. Silicato de ferro e alumínio e etc. Então tem que deixar bem claro que são coisas completamente distintas aqui. Então se você está olhando, fazer um laudo de insalubridade, alguma coisa relacionada a silicatos, veja lá na composição do material se vai estar escrito silicatos. Se tiver escrito silicatos, você pode enquadrar nesse anexo 13. porém, se tiver falando sílica cristalina, principalmente quartzo ou alfa-quartzo, cristobalita e tridimita, aí é o anexo 12 da NR15 para poeiras minerais. Gostou desse vídeo? Então eu quero te pedir uma coisa. Dá um joinha aqui. Isso é muito importante para mim para eu saber se realmente vocês estão gostando desse material que a gente está gerando. A gente voltou com o quadro analítico que se responde, que eu respondo dúvidas aqui da minha audiência. Então manda sua dúvida aqui também, deixa no comentário que a gente vai incluir e fazer mais um quadro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente quer aumentar aqui e tornar esse canal o maior canal de higiene ocupacional do mundo. Então a gente precisa de você aqui assistindo, clicando, estando junto com a gente e assim você vai receber todos os nossos conteúdos e estar preparado aí para reconhecer e avaliar agentes químicos para higiene ocupacional. Então clica no gostei, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.